Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje quarta-feira, dia 22 de maio, vamos falar das vagas, onde as entrevistas acontecerão amanhã, quinta-feira, no formato presencial. Então a gente já vai começar aqui por esse vídeo, falando aí de um conjunto grande de vagas, onde os candidatos e as candidatas que estiverem no perfil, o que é o perfil? É o conjunto de requisitos que foi determinado pela equipe de recursos humanos da empresa contratante e que também estejam dentro da quantidade de vagas oferecidas, receberão o encaminhamento para entrevista. A entrevista será amanhã. Os encaminhamentos serão enviados hoje até às sete da noite. Até às sete da noite, os encaminhamentos serão enviados por e-mail. Antes de entrar nesse conjunto de vagas, para falar tudo sobre as vagas, deixa eu dar algumas informações importantes. O encaminhamento eu já falei que será enviado hoje às sete da noite e as entrevistas serão amanhã. Agora, pessoal, quando você recebe o encaminhamento, você tem que responder se você vai ou não à entrevista. Se você for à entrevista, você responde lá com sim. Se você não for participar da entrevista, seja por quaisquer motivos, e nós respeitamos o seu motivo, basta informar com um não. Não precisa fazer um textão, é só informar com um não. Porque se você recebe o encaminhamento, não responde e não vai à entrevista, porque a empresa depois manda relatório para a gente, dizendo quem compareceu, se foi aprovado, se não foi. Então, automaticamente, essa pessoa que não respondeu e não foi à entrevista, ela automaticamente fica bloqueada para receber novos encaminhamentos. Tá bom? Então, responda, né? Se você vai ou não. Basta responder pelo próprio e-mail do encaminhamento, com sim ou não. Então, peço por gentileza, você que está aí nos assistindo, para deixar aí o seu like, né? Deixa aí o seu like, por favor. E, nos comentários, deixe o seu testemunho sobre qual é, o que você está achando sobre o trabalho desenvolvido pela comunidade católica gerando vidas aqui no YouTube, que é uma ferramenta nova para a gente. A gente está aprendendo todo santo dia, né? E, queremos te ouvir, né? O que você está achando. Coloque o seu nome completo, por favor, tracinho o seu testemunho. Eu peço para você colocar o seu nome completo, porque é a forma que nós temos de saber com o que a gente está falando, né? Então, coloque o seu nome completo, tracinho o seu testemunho. Peço também que, se você puder, seja um amigo colaborador. A gente tem recebido aí muitos pedidos, muitas solicitações de pessoas que são encaminhadas e, muitas das vezes, não tem o valor total da passagem. Aí nos pedem socorro, né? Como o Gerando Vidas é uma associação religiosa, nós não somos uma empresa de recursos humanos e, muito menos, uma agência de empregos. Nossa vocação aqui é de acolher o mais necessitado. Então, a gente tenta ajudar de todas as formas essa solicitação para que o mais necessitado compareça, sim, à entrevista. Sozinho, nós não temos como dar condições, condição de atendimento a todos os pedidos que chegam. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerandovidas.com.br doi arroba comunidade gerandovidas.com.br e você que está doando neste momento, por favor, envia sua mensagem agora, lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971. 982459971, que já tem voluntário lá, graças a Deus, né? Para te acolher, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber o que nós podemos te ajudar. se por acaso você estiver buscando uma oportunidade para trabalho, sim, estaremos aí dentro do seu perfil, verificando aí qual é a oportunidade disponível mais adequada. Ou seja, vamos te encaminhar para uma dessas ações. Lembrando que, em cada uma dessas ações, até 10% das vagas são destinadas aos voluntários do Gerando Vidas e aos amigos colaboradores. Ou seja, mais ou menos 5% para cada um. Então, se você puder, seja sim um amigo colaborador, tá? É de enorme valia a sua ajuda. Bom, então vamos lá. Pessoal, esse conjunto de vagas aqui, que é para a entrevista amanhã, ela não precisa de experiência anterior na função. Não há necessidade de experiência anterior na função. E tem vagas para Baixada, várias cidades, vários bairros da cidade do Rio e região de Niterói e de São Gonçalo. São oportunidades para auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Essa vaga é para ambos os sexos, onde os candidatos ou as candidatas devem ter pelo menos o ensino fundamental completo. Pelo menos. Não há necessidade de experiência anterior na função. e tem vagas para todo o Rio. Quando a gente fala todo o Rio, você já sabe, né? Significa que é para algumas cidades da Baixada, vários bairros da cidade do Rio, região de Niterói e de São Gonçalo. Aí a gente bota lá todo o Rio. Então, essas são as vagas desse vídeo. Ok? São 130 vagas. Ou seja, serão encaminhados os 130 primeiros candidatos que fizerem a inscrição, que estejam no perfil. Eu acabei de falar aí o perfil. Bom, como é que você vai fazer a sua inscrição? Preste atenção agora. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link, né? Está escrito lá inscrições e tem um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário para cadastro. Assim que você clicar, abre um formulário para cadastro. Pessoal, muita atenção no preenchimento dessas informações. Logo de cara, a primeira pergunta é qual o seu endereço de e-mail? E você não pode nem pensar em errar. Leia. Assim que você preencher, leia com atenção o que você preencheu. Por quê? Se você errar o seu endereço de e-mail e for um dos candidatos selecionados, como é que você vai receber o encaminhamento? Não é verdade? Então leia com atenção antes de nos enviar. A segunda pergunta é qual o código da vaga que você está se candidatando? Então preste atenção. O código destas 130 vagas é 42, código 42. Então você vai colocar lá 42 e vai preencher o formulário com muita calma, muita paciência, muita atenção. Mais uma vez, antes de nos enviar, faça aquela revisada geral em todos os campos que você preencheu. estando tudo ok, pum, aperta ali o botão de enviar, ele vai chegar aqui pra gente, nós vamos verificar quem está no perfil, quem está dentro da quantidade de vagas oferecidas e sim, estaremos aí enviando o devido encaminhamento. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações aí que a gente queria passar aí pra você através desse vídeo, lembrando que os encaminhamentos serão enviados hoje, hoje, até, até as sete da noite. Quando eu falo até é porque a gente sempre aguarda que o conjunto de oportunidades seja devidamente preenchido, né? Então ele sendo devidamente preenchido, a gente faz o envio dos encaminhamentos. Tá legal? Então é isso. Até a próxima. Hoje o dia tá cheio, hein? Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.